Olá, tudo bem com você? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Murilo Nunes, eu sou diretor da Vestical Treinamentos e sou instrutor credenciado junto à Polícia Federal, onde eu ministro vários cursos, entre eles o curso de Supervisor em Segurança Privada, que é um curso completo, totalmente EAD, curso à distância, online. Uma vez você adquirindo o nosso curso, você vai ter acesso ao conteúdo completo, onde no final você vai receber seu certificado de conclusão e esse certificado é válido em todo o território nacional. E um curso você pode fazer totalmente através do seu celular, numa TV Smart, no seu computador, qualquer plataforma. Olha que maravilha, e o curso é seu para sempre. Você pode fazer quantas vezes for necessário. E o melhor de tudo, é o único curso do Brasil que ele é atualizado todos os meses com novos conteúdos, novos vídeos. Exatamente, o único curso, o mais completo e atualizado todos os meses. Esse site que você está aqui é o site completo, onde a gente fala sobre todos os outros cursos que tem a Vestical Treinamentos. Mas aqui do lado tem um link, que você vai clicar, vai abrir um segundo site e ali vai ser específico sobre o curso de Supervisor de Segurança. Lá eu vou falar todas as normativas do curso, vou falar todos os temas que você vai aprender, até mesmo o modelo do certificado está ali dentro do site. Ok? O valor do curso está ali específico. Você pode dividir no cartão em até 12 vezes ou pagar à vista através do boleto bancário. É só emitir o boleto, pagar ou passar o seu cartão até 12 vezes e o curso será disponibilizado já para você no seu e-mail. No seu e-mail você vai receber uma senha e um login, onde você já pode começar a fazer seu curso. Muito simples e muito tranquilo. Então é só clicar nesse link que está aqui ao lado, que vai já te direcionar para o nosso site do curso de Supervisor de Segurança e ali eu vou falar mais detalhes para você. Tá bom? Então vamos para lá agora. Um forte abraço e até lá. Deus abençoe. Tchau.